Bom pessoal, então se você quiser que ele execute as duas coisas ao mesmo tempo, que no informe eu estava explicando na aula anterior, ou seja, quando eu clicar, por exemplo, aqui no botão cancelar, eu quero que ele não só, não só cancele aqui a operação, como ele também volte para o lista, certo? Então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer de seguinte forma. Então vamos clicar no cancelar, vamos apagar essa action aqui, certo? Até porque se tem um evento ou um clique aqui, ele acaba sobrepondo e não executa aquilo lá. Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer com que ele, então, antes dele ir para o curso aqui, eu quero que ele execute aquela minha action lá, certo? Que ela se encontra onde? Dentro do Live Binds? Dentro do Live Binds aqui, deixa eu ver se eu consigo visualizar ela. É, não está aparecendo tudo bem, então vamos fazer aqui, então, ver aqui no action list, como é que é o nome dela aqui, está vendo aqui? Cancel, é Live Binds, propriedades aqui, pegamos aqui o name dela aqui, é esse cara aqui. Então, o que nós vamos fazer? F12, nós vamos chamar esse Live Binds aqui, e a gente vai simplesmente executar o target dele. executar o target, self, ok? Beleza, pô, self. A mesma coisa, a gente vai fazer, por exemplo, para o botão gravar. Então, a gente vai tirar esse action daqui, tiramos o action, certo? E, opa, deixa eu dar um control aqui. Dá um control X aqui, para já aproveitar e pegar ele. Então, quando eu clicar em gravar, eu quero que ele faça isso também, ou seja, ponto, execute target, self. Beleza. Então, são tudo possibilidades que te abrem várias coisas que tu pode estar fazendo, né? Esse cara aqui também, veja que aqui no action aqui, dá um control X, porque eu quero que ele execute o que tem aqui. E colocaremos esse código aqui dentro. Então, isso é porque eu achei que seria legal fazer dessa forma, mas, daqui a pouco, tu pode, não, mas eu quero fazer, eu quero ter um botão voltar. Daqui a pouco, tu diz, ah, professor, mas eu queria mesmo, era ter um botãozinho aqui, simplesmente para mim voltar, certo? Voltar para a página, voltar para a tela anterior, enfim. Tu até pode, até mesmo, colocar um botão voltar aqui, ó. O que que impede, né? Nada impede de você botar aqui, ó. Um botãozinho voltar, certo? Poderia estar fazendo isso. Daqui a pouco, botar aqui um toolbar aqui embaixo, para voltar, né? Por que que não? Vamos botar um toolbar aqui. Coloquei aqui um toolbar. Vou configurar ele aqui para o... ficar embaixo. E aqui eu poderia botar um botão voltar. E também, pessoal, tá aqui um botão voltar aqui. Em que eu posso voltar via programação, certo? Ou a gente poderia pegar aqui, ó, aqui, ó, lista curso. Então, ele vai listar. Tá? Guto, lista curso. Então, claro, isso aqui não ficou legal, esse texto aqui. Então, a gente vai... A gente pode mudar esse texto aqui, manualmente. Então, vou voltar. Enfim, pessoal. Vejo que existem aí muitas possibilidades, né? De eu se estar implementando essa aplicação. Então, vamos testar ele aqui. Lembrando sempre que isso aqui, pessoal, tá tudo lá na Amazon. Já, por isso que tudo tá funcionando com a Amazon. Eu já tô fazendo... Enviando, enviando, fazendo uma intenção tudo direto na Amazon, né? Vou pegar aqui o... Java C3. Certo? Ah, mas esse aqui também tem a parte de orientação a objetos. Então, eu vou botar aqui o... Certo? O ponto orientação a objetos. Isso aí é verdade. Não tô mentindo, tá? Então, o que eu posso fazer? Vamos gravar. Beleza? Aqui, ó. Gravou. Atualizou. E já voltou pra minha tela inicial. Tá certo? Ah, mas esse Java... Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer aqui? Pegar esse Java C4 aqui. Eu não quero esse aqui. Vamos excluir. Certo? Excluir. E voltou pra cá. E cadê o meu Java C4? Não tenho mais. Ou simplesmente eu resolvi voltar. Pronto. Voltei pra cá. Certo? Então, pessoal, eu vejo que, na verdade, é um mundo aí que se abre pra vocês com todas essas implementações. Tá ok? Aqui, se você quiser botar um toolbar aqui em cima pra inserir um novo registro também pode. Daria pouco. Tu quer botar um toolbar aqui em cima? Pode fazer isso também. Olha só. Vamos pegar aqui um toolbar, ó. Poderia botar um toolbar aqui. Não, pá. Desculpa. É. Desse cara aqui. Botar um toolbar aqui. Mandar ele pro... Pro rodapé. Pro cabeçalho. Ou pode ser até mesmo no rodapé. Né? Vamos apagar esse cara aqui. Ou vamos apagar o do rodapé. Apaguei esse cara do rodapé aqui. Certo? Então, esse tubar aqui em cima. Aqui, a gente poderia botar aqui um botão novo registro. Botão. Certo? Novo. Então, o que que a gente poderia fazer? Deixa eu botar aqui, então, novo. Novo registro. Então, quando a gente clicasse nele, o que que eu iria fazer? Deixa eu ver. Eu ia fazer isso aqui, então. Novo registro, né? Então, deve ter novo, novo, novo. Vamos copiar esse... Colar esse cara aqui. Contra o C. Colamos aqui dentro. É. Só que aqui, então, o que que ele ia fazer? Ele ia... Ele ia executar o insert. Deixa eu ver. Contra o bar do espaço aqui. O insert. E aí, ele ia mandar ir para o... Dados. Beleza. Pronto. Vocês vão ver que ele já vai funcionar aqui. Vamos lá. Vamos testar ele aqui. Testando aqui, testando aqui. Tá, olha só. Então, eu tenho aqui a tua aplicaçãozinha. Aí, eu tenho aqui o novo. Ó, vejo que ele veio para cá. Já limpou todos os campos. Certo? E você já está preparado aqui para fazer as modificações. Tá certo? Beleza? Show de bola. Um grande abraço. Até mais e tchau. Tchau.